Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, vocês sabem o canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade, dia 4 de abril, lançamento oficial do cartão Decathlon é o cartão Decathlon Mastercard Platinum e tem um ano de exenção anuidade no lançamento é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Já pensou que você tem um cartão aí top demais do mercado Mastercard Platinum Decathlon o primeiro cartão da empresa lançado com o Itaú Card? Pois é, chegou a sua vez de conhecer um pouquinho sobre este cartão, vamos dar uma olhadinha na nota que a assessoria de imprensa mandou e depois vamos destrinchar esse cartão se ele é top mesmo, veja O Itaú Unibanco e a Decathlon querem ampliar acesso ao esporte com o novo cartão voltado ao público e interessado em atividades físicas produto oferece parcelamento em até 15 vezes sem juros e frete grátis em todo o e-commerce da loja São Paulo, 4 de abril de 2022 O Itaú Unibanco e a Decathlon apresentam nesta segunda-feira um novo cartão de crédito o Decathlon Itaú Car Mastercard Platinum primeiro lançamento conjunto das duas marcas além de primeiro produto do portfólio do banco pensado especialmente para as pessoas que investem em artigos para a prática de atividades físicas e buscam um estilo de vida mais saudável O novo cartão opera com pagamento em até 15 vezes sem juros e frete gratuito nas compras feitas na maior loja de esportes do mundo E com oferta de lançamento, oferece a primeira anuidade grátis a evolução do produto prevê ofertas personalizadas compatíveis com o padrão de consumo de cada cliente Nossa estratégia comercial está fortemente amparada pela customização para que cada cliente encontre um cartão sob medida para seu perfil em uma prateleira de produtos completa Portanto, faz sentido a gente apostar na diversificação de segmentos e principalmente marcar presença em um mercado em alta Como é o de artigos de saúde e bem-estar? Afirma Luiz Fernando Stalp, diretor do Itaú Unibanco O lançamento, segundo ele, tem um valor especial Além de ser nosso primeiro cartão lançado em 2022 trata-se de um projeto assinado com a maior loja de produtos esportivos do mundo destaca o executivo Eu vou deixar a nota para vocês aqui embaixo desse vídeo também Vamos na aquisição da anuidade O novo cartão pode ser solicitado no aplicativo Decathlon Itaú nos sites do Itaú ou na Decathlon ou nas lojas da varejista via QR Codes Como oferta de lançamento, as propostas realizadas até o dia 30 de abril terão anuidade grátis por um ano Após esse período, a anuidade custa 12 parcelas de R$ 13,30 e a renda mínima exigida para a emissão é de R$ 800 Em breve, clientes poderão ter o benefício de desconto na anuidade a partir de um gasto mínimo no cartão O parcelamento em até 15 vezes sem juros é válido para compras com um novo cartão no aplicativo site ou lojas Decathlon O valor mínimo das parcelas é de R$ 50 O frete grátis aplica-se em qualquer compra feita no aplicativo ou site Decathlon a ser entregue em qualquer região do país O cliente ganha R$ 25 de desconto em sua segunda compra Para isso, a primeira compra deve ser realizada em uma das lojas ou no site da Decathlon com um novo cartão no valor mínimo de R$ 100 em até 60 dias da contratação do cartão A condição de desconto é válida por 30 dias a partir da data do recebimento do voucher E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos Não pode deixar daquele like se você quiser também Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também Bem, clicando aqui em itaú.com.br barra cartões, escolha o seu Nós temos aqui a imagem do cartão da Decathlon Esse cartão preto, bonito A gente observa o símbolo, teoricamente, do Itaú aqui Muito bonito na imagem do cartão O símbolo da Decathlon, o seu nome O símbolo da Mastercard, Platinum E o chip e o contactless no cartão aí Conforme vocês estão vendo E na página principal, a anuidade é grátis Gastando R$4.000 Ou seja, no primeiro ano, a anuidade do cartão é gratuita Tá certo? No segundo ano, você gastando R$4.000 Ou mais, isenta 100% a anuidade do cartão R$2.000 A R$3.999,99 Isenta 50% E a partir de R$4.000, isenta 100% a anuidade No entanto, a anuidade é muito baixa R$159,65 para um cartão versão Platinum Que traz benefício para quem é usuário da empresa No caso do cartão Decathlon Frete grátis para todo o Brasil Usando o e-commerce Ganhando desconto nas lojas da Decathlon Parcelando em 15 vezes sem juros Então quem é usuário assíduo da empresa Acaba eliminando essas taxas aí Que o cartão cobra Que no caso é 12 parcelas de R$13,30 É muito baixa a anuidade Para um cartão da versão Platinum Com esse benefício para quem usa o cartão Se você contratar o cartão até dia 30 de abril A anuidade é isenta por um ano Dentro do aplicativo da Decathlon Pode gerar os cartões virtuais Recorrente e o cartão temporário Então você pode escolher a melhor forma De usar o cartão virtual também Dando uma maior segurança Para compras via internet também O cartão é Mastercard Platinum E ele é um cartão internacional E traz todos os benefícios da Mastercard Platinum Veja Seguro de viagem Concierge Seguro de automóveis Ofertas internacionais Priceless Cities Global Service Surpreenda a Mastercard Estes são alguns dos benefícios Que o cartão Mastercard Platinum Decathlon Tem para você Por ser um cartão Itaucard Tem parcerias com cinemas Teatros Itaú também Além disso Também tem o Clube Decathlon Onde você vai poder participar De eventos exclusivos Pela Decathlon E todos os benefícios Dentro do aplicativo Itaucard Você encontra também Com o seu cartão Decathlon Mastercard Platinum Itaucard Pessoal Está aí para vocês O lançamento oficial Caso queiram pedir Vou deixar o link Para vocês Do Itaucard Aqui embaixo do vídeo Para vocês poderem Solicitar o cartão Decathlon Até 30 de abril Anuidade no primeiro ano É isento E no segundo ano Você pode ficar livre Da anuidade Por gastos mensais 2.000 a 3.999,99 Isenta 50% da anuidade E acima de 4.000 reais Isenta 100% A anuidade Do cartão Decathlon Mastercard Platinum Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos pelos abraços Então Maria Becht Um grande abraço Diogo Santos Um grande abraço Francisco Flamengo Um grande abraço Jean Carlos Carneiro Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Com Deus Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Inscreva-se Um grande abraço Um grande abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma